And the beautiful tonight Esse beta e o beta passado Eu gravei eles no mesmo dia, tá ligado Porque quando eu vou gravar eu sempre tiro Tipo, eu gravo 2, 3 betas de uma vez E cara, nesse dia o CF tava bugado Eu não sei o que que tava dando Toda vez que a gente ia pra o segundo mapa Dava um erro Então, esse beta, assim como o episódio passado Não vai ter o segundo mapa Mas cara, tem 15 minutos de vídeo Tipo, só o primeiro mapa ficou 15 minutos de vídeo Então eu achei que ficaria legal pra postar, tá ligado Tô só avisando, tô passando isso aqui só pra avisar Que eu sei que a galera vai perguntar Então, mano, desculpa mais uma vez A culpa não foi minha, foi do CF É tanto que meu último episódio de beta também Eu não gravou a segunda parte Mas o último episódio foi por conta do Billings Action que bugou Dessa vez aí foi por conta do CF que bugou, tá ligado Mas a gente ganhou sim o beta E se você tiver dúvida, vai lá no site, mano E olha as partidas, as últimas partidas do nosso clima Você vai ver lá que a gente ganhou Beleza? Falou rapaziada, fico com o vídeo e fui Lá no meio, tá no meio, Stroy Vai bater aí de frente com o time Tô ligado Ele tá aqui, ele tá aqui Tá aqui com o meu Warhawk Vai, Luciano, quanta coisa ele tá saiu? Nossa E se ele entra pra trás da caixa ali, Stroy? Minha negativa E o que ele fala também O outro negativo Ei, peraí que eu já vou até aqui Eu vou entrar na outra sala ali que eu vou responder um exercício aqui Valeu Toma, Luciano Eu atirei, ele tá mirado, não passa bem não, passa bem não Eu atirei na cabeça desse cara Atirei não, atirei nesse cara que sai o sangue Só que, pressfire como é bugado, e esse pingue de bosta, e esse é um server do nordeste Tem que cinquenta e quatro, véi Ai, sim, não é bocado mal, o cara tá atirindo coisa não Ei, Spartan, eu tenho que ganhar, véi, essa trocação aí, tá no campo melhor É o legado Tá aí, Ninja Que que é Ninja aí? Tá fechado Não, um milhadão, um milhadão lá no fundo Olha lá, não, tira a cara Boa, passei Já tem um pouco de fumo Volta, volta, recua, recua Boa, volta, recua, recua Volta Spike Isso, isso, passa Cuidado aí, Spike, tem um aqui Ai, que coceira é essa aqui atrás de mim? Que merda é essa? Eu não tô entendendo nisso não Tá sério mesmo Vai pra onde? Vai pra onde? Vai, eu tô chamando a atenção deles aqui Rapaz, eu tenho que ganhar um geral lá, hein Ninja tá lá Ninja, vai, vai pra lá, Ninja Vai pra lá, Ninja Calma Pera aí, deixa a Ninja chegando lá Vai, 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 Ninja Boa Tá, tá, tá Tá Pronto, tá Minha pokebola Minha pokebola Apedreja, apedreja Tá, tá Carrinho, carrinho Olha carrinho Um olha dentro ali Vai, Spike Boa, boa, boa Tá carrinho, tá carrinho Boa Ele é 87 Boa, boa, boa Tem que falar Boa, boa Boa E merda, vai Tomasse muito longe e coloquei Alp Vai dar merda agora Alvei o rodo Merda, vai Oh, estroid Nós não, bicho Relaxa, parceiro Tão dentro da Tá bastante bonito, né? Eu sei, Ninja Ele passou mil horas ali paradinha Não sabia Pera aí, deixa eu Tem que ser bonita Ai Tô com medo da parte de meio ali É, o moleque tá mirado É, o moleque tá mirado Tá mirado Nem adianta Eu já ouvi ele atirando de snipe Só pode gastar uma bala Não, vem esgoto Não, vem esgoto Não, vem esgoto Não, vem esgoto, Spike Tem um moleque de snipe aqui Caraca, você deixou sozinho aqui, véi Pera, vamo meio Vamo meio, vamo meio, Spike Aí, Ninja Pera aí, deixa eu abrir o pitch Opa, tem meio Deixa eu pegar ele por aqui de snipe Erro Não, mentira Quem manda bugar na caixa? Lixo Canequeiro Ou foi Ninja Foi ilucinado, mano Foi tu sozinha Tu bugou na caixa sozinha Tá onde, Ninja? Lá no final, é? Lá no fundo Lá no fundo, miado Tá maior mesmo, pode sair da sala aí Não, véi Que tiro, mano Que eu errei Tá lá, tá lá Acho que você pegou, Luciano Vem, Luciano Vem, Luciano Vem, B Vem, A Vem, A Vem, A Vem, A Vem, A Passa pulando aí Planta aí Vai carrinho, Luciano Tira a cara, tira a cara Olha lá, olha lá Tira a cara, tira a cara Cala a boca, Strode Cala a boca Olha a merda Ô Ninja Vai no stop Boa, boa Porra Que bala Ninja Que bala cagada, bicho Cagada, é? Vamos ruxar a me Ruxa a me Ruxa a me agora, se empenda Bora, bora É muito trend isso de... É muito trend, fi FKz É É Olha quem foi FB Vai na frente que não quer morrer não Aí o outro saiu É 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 Tá de camper Tá de camper Aí Aonde? Perto O Lúcio não O lixo do Lucas fica com medo e sai da sétua, depois fica pegado a piso. Fica calado nem. Eu pego uma pedra e jogo aí em cima, você vai escutar daqui a pouco ainda. A pedra é cair em cima do PC aí, não liga nada a você. É do PC, do telhado, tá ligado? Tá aqui, tá aqui, Luciano. Poxa, que caba doido. Que caba doido o que, Denad? Marotezinho, massa ali. Cara, a outra partida foi mais difícil, p'ai. Te chica, é melhor. Ruxa ainda mais, volta, volta, volta. Não, não, não. Ruxa não, volta. Euuxuro aqui deixa au. Não tranca não! Ele fake na nada Fez, deixa eu fazer a flecha, volta, volta, volta. Volta, volta, volta! Vai esse cacete essa flecha, car촉! A pessoa doida pra rushar pra pegar os ruva e ele... Eu vou esgoto Tá lá, tá lá, mirado, bota a cara não Pera aí, eu vou cegar ele Vocês estão prontos? Quando tiver pronto pra entrar, avisa que eu vou cegar ele Vai, tá lá na paradinha, Lúcio Tá pronto, tá pronto, eu cego ele Tá com força na rampinha Que vai pro meio Pronto, eu segui Tem um lá no fundo, mirado também Não, tem mirado, velho Vão esgoto Eu tô esgoto Pera, relaxa Sinestro, eu tô ouvindo Tem um na direita aí Olha lá, estraide, estraide Mentira, eu acho que não tem cheio Não Esse ninja tá zoedo demais É Brinks Mas, Luz, não, nunca vi Luz, não, eu perdi um X3 Nunca vi, ainda mais de auge Ixi, já tô morto Tava ler ontem na água ali que Eu senti o Costa a costa Pinguinhos Tem em cima, tem em cima, tu Tem em cima, tu Tão morto, não tu Tá pronto, não gravi Lando com o HIV Temos jeito pra esse cara arrematar Boa, Alucinaldo Boa, Alucinaldo Boa, quase, quase, quase Tá bom, jogou muito Tem você Vamos rushar, vamos rushar, meio Rapaz, distraide Não, não, não Eu vou fazer esse smoke aqui O moleque não vai conseguir mais não Tem dois mirado Tem dois Tem um aí Tem um mirado aí, aí Sniper Deixa ele Deixa ele colocar a cara Pera, pera Deixa eu dar a cara aqui Bola, Alucinaldo Boca, bora Boca de fome Que diabo era isso? Tanto que ele tá valendo Sei Sei Ah, filha da puta Tá onde? Descanado Aí, Stroid Iiii Mas, como é que é isso? Darul Ela canada Tá aqui Tá portão Virou, entrou já Atrás da caixa Tá certo Cadê flecha? Tá não Vou que morrer pra ele O Lucinaldo matasse Só segura Boa Boa Boa, Nuno Ai, isso Salve, salve pro Lucinaldo Meu amigo Eu tenho visão de ninja Não foi você não Entendeu? Não vou falar que é pra ir pros créditos Você vai Visão de ninja Habilidade Minha Eita Caraca, Lucinaldo Ei, Lucinaldo Pô, véi Lucinaldo, parabéns Que tiro Acho que tá Vem, vem B Vem B, ninja Vem B Tá não Vem B Vem B Tem três caras segurando essa bagaça É possível que Eu fico segurando aqui Lucinaldo Fica aí atrás da caixa E ninja fica aqui nesse corredor Que eu fico segurando aqui Se ele aparecer aqui Eu aviso Mas essa granada não é usando ninguém né Porque eu Querê Tá aqui Vem, você vai Muito de faga Tupi Minha Akalakshigovic Caramba, Spike Pela puta Sai da sala, véi Vai, não sei onde aí não Merda Merda Piseram granada aqui Piseram outra granada Vou cacar os rostos aí Saiu Eu e Lucinaldo Eita Cê acerta essa rajada A merda que deu agora Tu tá onde? Tá atrás do carrinho Vão B Vão B Vão B Pera o silêncio do sinal Tá atrás do carrinho, é? É Não, vamos mais Vão B Tem um moleque aqui como sempre Segura aí Fica aí Parado no canto Pronto Posso parir não Também não é? Vem Lucinaldo Manta Pula na granada aí, boy Ah, Stroit Tu me atrapalhou, cacete Jogou a granada O cara saiu da minha mira Não, não, não Xiii, pensei que eu ia pinar no moleque Até um filho da mãe Ele joga a granada Acaba, você assusta e corre Aff, véi Foi mal, foi mal Não O cara saiu da minha mira E aí Nossa Fazer um rush me aqui E aí, quando começar o outro eu vou Certeza, filho Você vai tudo Tem Tem um direito Tem um direito aqui Direita Ah, o Direita é palito, ó Aqui é esquerda É mesmo Foi mal A pessoa faz direita Tem, 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 tem Outro E aí, tá, merda Que deu a cura agora Tá, costa, costa Teu, costa Teu, costa Teu Nunca vi ninja perder 2x1 Ele vai de faca Ele vai de faca É dois Hum? É dois Um x2 Pra nada Ninja, tu vai ficar negativo Tu vai ficar spike Ninja Eita, vai ficar spike Ok Eita, humilhou Tá aí, tá aí Vai tá na caixa Atrás aí Amor de negativo Geral Costa, corta Tá Boa Sai, tira a cara Direita Esquece, esquece Esquece, tá aí Tá, tá, tá Esquece, esquece Esquece, esquece Pega pra B, ninja Pega pra B É um cacete O cara tá vendo É que a esquerda É que a esquerda É a direita Acaba desse força Aqui lá Ajudando de ralo E o cara Tá afundo Puta aí Que eu tô Com o fone baixo Vai, eu tô escutando Vai Era 17 pontos Eu não prestava Aí Não me estresse Não, por favor Vai, vai Se esconde Se esconde Pelo amor de Deus Fica na brechinha Na brechinha Na brechinha 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 Meu filho Não tá nem Silêncio Silêncio Eu vi porra nenhum Aqui Eu vi lá Ele que vai dar Ninja Não, ninja Segura Segura Sai, sai, sai Tá desarmando Ganhamos Ganhamos Rapariga Ganhamos Vai Ganhamos Ganhamos Vai Tá procurando Ganhamos Ganhamos Não, não, não Aí Chupe, Spike Ganhamos 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 Obrigado.